Até principalmente por um cara que é bonito, um cara que trabalha bem-sucedido, trabalha muito bem. A gente nunca soube de nenhuma polêmica envolvendo o Sidney Sampaio. E de repente vem essa maior de todas que é se jogando do quinto andar. Gente, é assustadora. A manchete em si já é assustadora. Eu acho que você fala bem, a saúde mental tem que ser tratada com muito respeito. Hoje em dia, e não vou generalizar, mas quando a gente se depara com uma notícia dessa, a gente se depara com milhões de comentários assim, nossa, que pirado, drogas, isso e aquilo. Calma, gente. É uma situação tão delicada. Por isso você até colocou bem o Guido Palombo, que é super respeitado. Saúde mental é para ser tratada com respeito, com carinho, com delicadeza, com sutileza, porque a gente não esperava isso. Aquela entrevista do amigo dizendo que ele estava sofrendo com insônia, o que quer que seja, ou até a obscuridade do que ele poderia ou não estar passando, a gente tem que tratar com muito cuidado, né, Fê?